Continuando aí galera, Detonado de Driving PSX, beleza? Vamos junto, até mais um Detonado no canal aí, desse clássico Supremo aí galera, beleza? Ah, tem um tempo curtão, mano, deixa eu ver aqui, eu tô subindo o norte e a esquerda, o norte tá pra cima, então eu posso pegar a primeira direita, não, a primeira esquerda, direita, esquerda, direita e toca ele pau, vambora galera, não esqueça de largar aquele joinha fanático, né, vamos dizer assim, né, vou entrar aqui ó, Droga, a polícia, puta merda, olha isso cara, o NPC forçando amizade mano, caraca, cês viram isso mano? Caraca, pô, o NPC, olha aí, cês viram, chapou que nem um retardado ali ó, ah mano, aí ferrou, porra mano, sai caralho, Ah mano, vai fugir o caminhão aqui, ficou mano, ficou mano ali cara, os caras travaram, como é que os caras botam três carros ali, velho, pra travar a pista, cê sacanagem velho, cê sacanagem do jogo, sinceridade mano, cê sacanagem não, cê sacanagem, forçaram amizade ali, fi, que que é isso? O jogo, o jogo ele tem muito punitivo mano, Olha o NPC, otário mano, vai de ré então, fi, Nossa, sai na merda mano, Ah, mas sacanagem, olha isso velho, Tem como, fi? Tem como, filhão? Ó, cê vai ter que forçar a barra ali até passar, filhote Bora Olha isso velho Vai vir não, vai Espero que não Eles vão botar pra fechar a rua, vê Olha lá atrás, ó Passando, pelo menos Até polícia aí na frente, mano Com certeza Falei Falei É o NPC, cara, que otário, fechando o caminho, sai Falei até, eu falei, sai Vai falar, sai Deixa eu ver aqui onde estamos Lá no finalzinho, cara Lá no finalzinho, vamos que vamos Consegui se livrar desses policiais aqui Vai dar bom De frente, que bosta Passamos na vasilina ali, mano Caraca, fi Que isso, brother Que que é isso, filhão? Droga, cadê a porra do negócio, mano? Nossa, fi Você é louco, cachoeira Rapaz, essa fase foi o aço, fi Sinceridade Vou dar um kick salve game aqui rapidão Só dar uma salvadinha Que coisas podem acontecer Enquanto jogamos O que que pode acontecer, Michael? Sei lá O computador travar Cair a luz Não sei, mano Pode acontecer várias coisas A muita variante Vamos lá Continuar Quero ver replay, fi Quero ver replay Porque essa parte Olha o sangue Que nós faltamos Para a gente morrer, velho Ali eu passei na vasilina Passei manteiga no carro E fui, vi Vamos lá Vamos explicar o que aconteceu Tentar resumir, né, galera O que aconteceu Ai, caramba Tô apertando pra ir Não vai Uma saidinha de leve ali A direção Fechou na direção certa já Já consciente já Pôde perder três vezes Eu acho, né Consciente na direção Pá Mirei os latões ali Pum Mirei o latão Curvão Cai de frente Show Bem planejado Tava atrás da gente Desacelerada E viradinha de canto Ele passa Não, ele continua Ele virou junto comigo Filha da mãe Seguiu Cantinho Não consegui Bateu Tentei bater cantinho Ali, ó Agora Esse vai ser o bicho Ó, a passagem Forcei a amizade ali No lado, ó Forcei a amizade ali Viu embora Bah, bah, bah Vou embora Porque se tu ficar No muvuca dos polícias ali Eles vão te matando Bateram de mim, ó Um quadrinho de leve Trouxe Ó, o jogo O jogo Ele não Ele não fez o meu replay certo Não Isso é um tilt do jogo, velho Trio H Missão Feiro Como assim, mano? Nossa O jogo bugou, velho Ele tá achando que eu perdi, mano Nossa, mano Olha isso, mano O jogo acha que eu perdi, mano Como assim? Caraca Nossa, mano Só porque eu assisti o replay, filho Ah, mas eu vou de novo Só porque eu sou Sou mal Ó, perdi o controle na grama, velho Que droga Mano Olha Ih, caramba Ferrou Sai, desgraçado Do caralho Porra O jogo me trollou agora, mano Que que é isso? Eu assisti o replay O jogo achou que eu perdi Como assim? O jogo travou no replay E me deu como se tivesse perdido Você é louco, mano? Mas eu salvei o jogo Então se eu quisesse dar load Passa, cuzão Olha isso, NPC Atrapalha demais, velho Ficou assim Nossa, tá na alma Olha isso, velho Ah, vou dar exit aqui, velho Não é possível O jogo me trollou, filho Que que é isso? Essa porra acontece Nas melhores famílias, né? Caraca Vou só dar um replay aqui, ó Onde é o cover load game, mano? Ainda bem que eu salvei antes, hein? É, galera Você sabe que eu passei, né? Então eu vou dar load pra próxima missão Beleza, galera? Fechando por aqui Deixa o like aí E não esqueça de comentar, mano Que sacanagem o jogo fez comigo, hein? Ainda bem que eu já tinha passado, né? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui